Oi gente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo de mini comprinhas, tá? Comprei só 5 itens, né? Que vocês estão vendo Só que realmente o Luiz estava precisando, tá? Então eu peguei lá, gente Esse aqui foi na loja Pimpolho, tá? Lá em Santa Mara, loja de bebê mesmo Tá? Que se chama japonesa, mas eu falo que é Pimpolho Esse shampoo aqui custou 9 Tá 9 reais E o condicionador Cadê o preço dele? Aqui, ó Custou 12,50 E o sabonete líquido Que eu nunca teci, depois eu vou trazer resenha para vocês, tá? É... Que foi 8,50, tá? E lá também Achei essa fralda aqui, ó É... A fralda Aqui, né? Fala da skin Tá bom? Super extra G Com 60 unidades Que vai de... Vai acima de 16 quilos O Luiz já deve estar com 17, 18 Então serve E... Aqui deu, gente, ó 63 reais Tá? E 5,40 centavos Eu vou pegar umas amostras também Que em outra loja Né? Eu ganhei dessa mesma fralda Só que eu acho que a estampa é diferente Qualquer coisa eu faço comparativo Tá bom? Pra vocês Tá? É... Eu ganhei 5 amostras Então vou lá pegar pra mostrar Aí, gente É... As fraldas As fraldas não Eu comprei essa sandalinha aqui Pra ele do Homem-Aranha, tá? Que foi 30 reais Que ele já usou Pra poder ir pra creche Quase não sujou Mas ele já usou Tá? Amanhã 25 e 26 E foi nessa loja aqui Choice Beasts, tá? É... E... Eu vou mostrar agora pra vocês As amostras de fralda Que ela deu Então, gente Aí, ó Foi 5 fraldas, tá? Eu vou abrir aqui o pacote Que ele já vai começar a usar Mesmo de colocar na cabeça Já tem 4 da BB de Minutu Mas não vai dar Né? Pra... Da semana que vem Então eu vou colocar aqui pra ele Só que eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Ó, gente Ela é diferente É maior um pouquinho Do que essa ainda, tá? Ó, essa daqui Ela é amarelinha do pacote É muito lindinha Essa daqui é branca É... Ambas as duas Não tem gel por dentro Pelo que eu vi Não tem gel Né? É azul Mas o gel é transparente, tá? Então aí, gente Dessas aqui, ó Peguei 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 fraldas dessa daqui Tá bom? Então, gente Essas foram aqui as comprinhas Tá bom? As mini comprinhas Desse mês de novembro, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixe o like E se inscreva no canal E ative as notificações Super beijo Até o próximo vídeo Se não for Deus Ah, gente Não vai precisar de comprar Nada de alimentação pra ele, tá? Que ele tem É... O mucilon Metade do mucilon Tem o vitalon De maçã e banana E tem o nutri-bon De 6 cereais, tá? Então não vai precisar comprar Só o leite mesmo, tá? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Um beijo Até o próximo vídeo Fique com Deus E tchau Dá tchau, Luiz Tchau Joga beijo Solta um beijo Aqui, ó Direito Eita, que gostoso